Andar de bicicleta aqui na capital também não é uma boa ideia, das mais simples não, porque a quantidade de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade acaba colocando em risco a vida de muitos ciclistas. Todos os dias o seu Antônio, que mora no bairro São Joaquim, vem ao centro de Teresina de bicicleta. Segundo o aposentado, o meio de transporte é o mais econômico, porém, sabe dos riscos que corre ao pedalar em locais que não possuem ciclovias. Não é preferência, é a necessidade, você não tem condição financeira de comprar um transporte. Então a bicicleta é uma alternativa, embora ela vá de contra muitas vezes a vida, né? Se não andar com cuidado, morre em um acidente porque não tem ciclovia de boa qualidade. Como é que você pode andar de bicicleta se não pode andar nessa situação aqui? Não tem uma ciclovia. Já o seu José chegou a sofrer um acidente ao andar de bicicleta numa rua movimentada e fraturou a mandíbula. O pedreiro comenta que a cidade não é preparada para os ciclistas. É perigoso, às vezes as pessoas passam, que querem quase pisar em cima da gente. Na falta de ciclofaixas e ciclovias em várias regiões da cidade, muita gente acaba arriscando a vida ao pedalar em locais de grande movimentação. Nossa equipe fez alguns flagrantes de ciclistas em situações de perigo. É importante que os condutores devem respeitar também os ciclistas e ciclovias e ciclofaixas. Nós temos, a exemplo, infrações de trânsito por estacionar ciclovia e ciclofaixa, infração de trânsito por transitar ciclovia e ciclofaixa. Dica-se em passagem, a infração de trânsito por transitar em ciclovia e ciclofaixa é uma infração administrativa gravíssima por três, ou seja, multa no valor de R$ 880,00, sete pontos na carteira. Atualmente, Teresina possui 65 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Segundo a S-Trans, existe um projeto para implementar mais 23 quilômetros destas faixas, que são exclusivas para ciclistas aqui na capital. E há no futuro projetos para que possa haver ciclovia e ciclofaixas e que o cidadão possa vir de qualquer ponto da cidade, a qualquer ponto da cidade, por meio de uma ciclovia e ciclofaixa.